Olá, eu sou o Morris Litvack, fundador e CEO da Maturi, e quero te convidar para o primeiro Maturi Day de 2021, dia 10 de junho, às 18 horas. A gente vai falar sobre economia criativa, recebendo para uma palestra e um bate-papo muito bacana a Natália Rage, que é gerente de comunidades do Elo 7. O Elo 7 é um dos maiores portais no Brasil para quem quer vender produtos autorais, para quem quer vender coisas que faz e não sabe muito bem como e onde vender. Vale a pena conhecê-la, vai explicar direitinho como funciona, mas, acima de tudo, ela vai falar sobre economia criativa, o que é e como ganhar dinheiro, como funciona tanto o Elo 7 quanto outros portais e aplicativos desse tipo, como você faz para usar e vender seus produtos para a gente entender como realmente os Maturi podem trabalhar utilizando esse tipo de ferramenta, nesse novo formato. Além disso, a gente vai lançar oficialmente o Maturi Fest 2021, dentro do Maturi Day, a gente vai explicar como é que vai ser, quando, o que a gente vai ter de bom esse ano no Maturi Fest, que vai acontecer em julho. E vamos ter, logicamente, como sempre nos Maturi Days, salas de networking, em grupos, você vai poder conhecer pessoas aí em salas do Zoom para fazer negócios, procurar sinergias profissionais, fazer parcerias. E o Momento Pitch, onde alguns empreendedores maturos vão poder apresentar seus negócios para buscar parceiros. Então não perca, o evento é gratuito, mas inscrições são limitadas. Te vejo lá, hein? Um abraço!